Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte Pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Pinga, pinga pra mim, pinga pra mim Tem um? Pega um, pega um lá em cima, lá em cima Tem mais dois subindo na rua Mais um Esse aqui rodando colete, eu já tô morto, ó Obre nele Matei Matei três, nossa, matei os três Caralho! Pega a play, pega a play, Adal Aqui, matei um Vai, vai com chefe, chefe Matei dois Tem mais um, tem mais um, Dedé Tô finalizando, tô finalizando Nossa Eu tô vindo, eu tô vindo na moita, eu acho Dedé, acho que não compensa você ficar Porque ele é na escada aqui, tá ligado? Caralho na barriga de lá Ei, dei, dei, dei Tá rolando? Nossa senhora, acabou Vai, 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 vai Fui, foda-se Olha pra trás, olha pra trás Mota comigo Ah, eu tô subindo, eu tô indo na tranca Matei um, matei um Nossa Morri, viado Olha o Bonorreia, mano, onde tá, véio E aí, atende Tá sola aí, mano Pinga, pinga no chão, pinga no chão, Dedé Cê tá bugado, pinga no chão Tem dois Boa Vizinho Atrás de você, Dedé, uma atrás de você, Dedé Matem três, matem três Morri, morri no drop, o barra tá aqui, ó É, ele sim, é, ele, eu sou, deu Aí, aí, ó Fui, tô negativo Cê é louco, Dedé, tem a melhor mira do bagulho aí, mano O que cê matou vai ser ressado, véio Não, 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 Dedé, aí Matou, matou Vici, 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 lá Matou, matou Boa, matou Vai tomar no chão, viado Matou muito Na MR, mofo Pô Pô